Fala galera, beleza? Dudu Damasceno na área para mais um pós-jogo aqui no Bora Leão, pós-jogo de vitória pela Lampions League, última rodada, rodada decisiva, Fortaleza já classificado e garantiu a primeira colocação, Fortaleza 1, ABC 0, meus amigos. Gol do Edinho, gol do Little Ed. Antes de mais nada, quero pedir teu curtido, teu like, teu joinha para fortalecer o trabalho. Quero convidar você a se inscrever no Bora Leão, caso ainda não seja inscrito. E quero pedir para você deixar quem foi o melhor jogador da partida, na sua opinião, lá nos comentários, é sempre bom esse debate e também diz que foi teu destaque negativo. Pois bem, o Fortaleza havia atuado pelo Campeonato Cearense na última quarta-feira, tinha vencido o Guarani em Sobral e enfrentaria agora, hoje, no Castelão, o ABC, já classificado, mas tendo que vencer para garantir a primeira colocação. Porque deixa eu explicar para vocês, na Copa do Nordeste as quartas de final são em jogo único, né? Fortaleza ia jogar só uma vez, né? E podendo decidir fora de casa, com a primeira e a segunda colocação, decidiria aqui na Arena Castelão. E isso aconteceu, o Fortaleza venceu e o técnico Rogério Senni fez algumas mudanças na equipe, né? Algumas bem inesperadas. Boeck foi para o gol, isso todo mundo já sabia, ele é o goleiro da Copa do Nordeste. Na lateral direita jogamos com o Gabriel Dias, né? Ele que é volante, estava lesionado já fazia um tempo, voltou como titular na lateral direita. Quinteiro e Roger Carvalho na zaga, sem surpresas. Carlinhos retomou o posto na lateral esquerda. No meio campo, mais uma vez com o Felipe, sofremos de novo, né? Na criação, Paulo Roberto atuou ao lado do Hoffman. O Araruna, não consigo falar, não é frescura não, meu povo, não consigo falar. E dessa vez jogamos com o Dodô, né? Jogamos com o Camisa 10, a gente estava precisando. O técnico Rogério Senni colocou o Dodô com o Elton Paulista no comando de ataque. Edinho de um lado e Marcinho do outro deixou o Osvaldo no banco. Pois bem, o Fortaleza jogando com o ABC bem modificado, né? O ABC que já tinha lavado as mãos com a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste ainda tinha chance de se classificar, mas veio aqui para nada, né? Veio aqui passear em Fortaleza. É uma equipe bem alternativa do time lá de Natal. A Fortaleza foi dono da partida desde o início do jogo, né? Tentando sempre a vitória, mas sempre esbarrando nos mesmos problemas, né? No último passe, na finalização e demorou, custou para abrir o marcador. Dessa vez eu gostei, desse jogo eu gostei do Elton Paulista. O Elton Paulista que tinha feito atuações bem abaixo, né? Quando ele teve as oportunidades, quando ele teve minutos, quando ele teve até chance de ser titular. Mais uma vez como titular, dessa vez eu gostei da movimentação dele, da parede. Ele segurando a bola, né? É uma coisa que ele não estava fazendo nas outras partidas. O Marcinho do lado esquerdo substituindo o Osvaldo não me agradou plenamente. Eu gosto do Marcinho, mas eu acho que ele tem a tomada de decisão um pouco equivocada. Ele tem habilidade, ele tem velocidade, mas acaba puxando para o lado errado, dando um drible a mais. Mas ele corrigindo isso, meu amigo, fica um jogador ainda mais completo. O Edinho, do lado direito, dispensa comentários, bicho. O Edinho leva para cima mesmo, ele tenta. Às vezes ele erra, às vezes perde a bola, porque ele tenta muito. Ele tenta muito ali pelo lado direito, né? Paulo Roberto, mais uma vez, não gostei. Acabou sendo substituído novamente no primeiro tempo. Entrou o Derley, né? Paulo Roberto, cara, já parece que é perseguição, mas não é. Eu não estou gostando da forma que ele vem atuando no Fortaleza. E é isso. Primeiro tempo, Fortaleza sem nenhuma grande chance clara, que eu me lembro, pelo menos. E voltou para o segundo tempo melhor, ao meu ver. O Dodô jogando um pouco mais recuado, buscando um pouco mais a bola atrás, fazia a bola circular bem. Porém, quando ele estava dentro da área, ele não conseguia dar aquela finalização correta, né? Teve uma, bicho, que até agora eu estou tentando entender como ele perdeu. Ele driblou, driblou de novo, driblou de novo e acabou perdendo, que seria ali 1x0 do Fortaleza. Depois o técnico Rogério Senna fez alterações, né? A torcida pediu e ele colocou o Osvaldo. Quando ele colocou o Osvaldo, a equipe ficou bem mais incisiva. E foi com o próprio Osvaldo que surgiu a jogada do gol, né? Ele pegou pela direita, puxou, levou para dentro, cruzou. O Marcinho ia fazendo o gol de cabeça, como fez na semana passada diante do Motoclube. O goleiro defendeu e o Edinho de cabeça, Edinho, 1,55m, sei lá, 1,5m, fez o gol de cabeça. Lembrando que o primeiro gol dele como profissional aqui na Arena Castelão também foi de cabeça em 2013 contra o Horizonte estava aqui. Mas, pois bem, Fortaleza dominou ali a partida, teve chances ainda de fazer mais gols. Não conseguiu, mas conseguimos vencer e enfrentamos o Vitória. O Vitória na próxima fase, quarta de final da Copa do Nordeste. Como eu já falei, jogo único aqui na Arena Castelão. Fortaleza terminou em primeiro, o Vitória em quarto do Grupo A. O Vitória está invicto ainda, tá? São sete jogos do Vitória, sete jogos da equipe baiana, sete empates. Vale lembrar que o Vitória se classificou com sete empates e o Bahia, que tem uma pontuação bem maior que a do Vitória, ficou de fora, né? Enfim, agora é foco no jogo de quarta-feira contra o Guarani. Novamente aqui na Arena Castelão, depois pensar em Copa do Nordeste, está afunilando, está afunilando o primeiro semestre do Fortaleza. Só jogos decisivos e temos que ter o melhor dessa equipe. Quem foi destaque positivo, na minha opinião, vou citar o Edinho, não só pelo gol, mas sim porque ele chamou bastante responsabilidade. E vou citar também o Gabriel Dias, ele jogando improvisado, depois de um tempo no DM, foi muito bem, na minha opinião. Quero saber a sua, diz lá nos comentários quem foi teu destaque negativo. O meu foi o Paulo Roberto, parece que é perseguição, mas não é. Beleza, galera? Um abraço, até a próxima e bora, Leão! Valeu!